Olá pessoal, muito bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, aqui quem fala é o Matheus Conceição, desejo para você e para toda a sua família um excelente dia, um dia de muita paz, saúde e esperança também nessa manhã, eu vim trazer três notícias importantíssimas, mudanças no INSS, prazo final, veja o impacto que os aposentados e pensionistas irão sofrer com as últimas notícias relacionadas ao INSS. Antes de irmos para as informações, eu conto com a sua ajuda para que você curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito ou se você ainda não é inscrita e também não esqueça de registrar aqui embaixo os seus comentários. Fique ligado no nosso canal todos os dias as últimas notícias sobre o INSS, sobre tudo o que acontece lá em Brasília, que afeta, você aposentado, pensionista, beneficiário ou cidadão brasileiro ou você que é trabalhador, que já foi trabalhador um dia. Sem mais enrolação, bora lá para as informações. Primeira matéria na tela para vocês. Isso aqui está dando o que falar, olha só. STF suspende orçamento secreto e pode afetar contratos do INSS. Entenda. Previdência afirma que bloqueio da verba pode criar dificuldades de pagamentos. O STF refenderou por 8 a 2 a liminar da ministra Rosa Weber, que suspendeu as emendas do relator que compõem o orçamento secreto. Segundo o INSS, a decisão pode afetar o pagamento de contratos de ações estratégicas, como o da Dataprev, empresa pública que mantém a base de dados da Previdência, informa a Folha de São Paulo. Isso porque foram empenhados R$ 350 milhões em verbas do relator para o INSS cobrir despesas discricionárias, como, por exemplo, a contratação de serviços. Em outros ministérios, as verbas foram utilizadas para comprar máquinas ou realizar obras. A Folha de São Paulo, o Instituto, alega não haver risco de interromper pagamentos de aposentadoria ou de outros benefícios, mas pode haver dificuldade de cumprir contratos. O Ministério da Economia deve perder R$ 95,7 milhões com a decisão do STF, estima o INSS, o que trará grandes problemas nos trabalhos de encerramento do presente exercício orçamentário. O novo presidente do INSS, José Carlos Oliveira, pediu à equipe do ministro Paulo Guedes urgência na análise e adoção de providências segundo ofícios obtidos pelo jornal. Para solucionar o problema, o INSS pediu crédito suplementar ao Ministério. O INSS apontou que precisa de R$ 300 milhões para fechar o orçamento até o fim de 2021. Além da data prévia, estão em risco contratos com os Correios e repasses ao PASEP, Programa de Informação do Patrimônio do Servidor Público. Então vamos acompanhar como vai ficar essa questão aqui do orçamento secreto, se de fato haverá impacto aos aposentados e pensionistas. Vocês viram aí que eu disse o nome de um outro presidente que não o Leonardo Rolim, José Carlos Oliveira. Quem é José Carlos Oliveira? Pois é, gente. Olha só, mudança aí na presidência do INSS. Novo presidente do INSS toma posse. Novo presidente do INSS, José Carlos Oliveira, tomou posse hoje. Olha só que informação importante. Temos um novo presidente do INSS. Vamos ver como vai ficar essa questão da fila que eu vou trazer aqui para vocês a partir de agora. Olha só, gente. O novo presidente do INSS, José Carlos Oliveira, tomou posse hoje. José Carlos Oliveira. O novo presidente do INSS, José Carlos Oliveira, tomou posse hoje, dia 10. Na verdade, essa notícia de ontem, mas está fresquinha. Ele substitui Leonardo Rolim, que passa a comandar pela segunda vez a Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência. Vereadora em São Paulo, de outubro a dezembro de 2012, Oliveira é técnico do INSS. Ocupou a superintendência do INSS na região sudeste e desde maio deste ano era diretor de benefícios da autarquia. Oliveira tomou posse de uma cerimônia rápida, conduzida pelo ministro do Trabalho e Emprego, Onyx Lorenzoni. O novo presidente assume o comando do INSS com o desafio de reduzir a fila de espera para análise de recursos e concessão de benefícios. O ministro do Trabalho e da Previdência, Onyx Lorenzoni, dá posse a presidente do INSS durante sua anilidade na sede do INSS. Atualmente, há cerca de 1,8 milhão de usuários esperando a aprovação de um benefício. Muita gente, né? Quase 2 milhões de pessoas esperando aposentadoria, pensão ou auxílio. De acordo com a assessoria do INSS, todos os meses o órgão recebe entre 800 mil e 1 milhão de pedidos de benefícios previdenciários. Em outubro, o tempo médio de espera para análise de um recurso estava em 411 dias. Agora, vamos aguardar para ver se essa fila anda com essa nova presidência do INSS. E para encerrar, olha aí, convocados pelo INSS têm até amanhã para agendar perícia médica. Nesta quinta-feira termina o prazo para agendamento da perícia médica dos segurados convocados pelo INSS. Ou seja, o prazo final é hoje, tá? Essa matéria de ontem tá fresquinha também, mas o prazo é hoje, ok? Hoje, dia 11. Prestem atenção. Termina hoje, dia 11 do 11, o prazo para agendamento da perícia médica dos segurados convocados pelo INSS no fim de setembro. A relação completa pode ser consultada no Diário Oficial da União e o exame pode ser marcado pelo aplicativo INSS, pela Central 135 ou pela página do Instituto na internet. Então, se você foi convocado, faça o agendamento até hoje para você não ter o seu benefício bloqueado. Para mais informações, ligue no 135 que o pessoal lá do atendimento vai te auxiliar. Gente, eram essas três informações que eu tinha para vocês nessa manhã. Quem gostou, deixa um like aí para fortalecer. Se inscreva no canal, registre o seu comentário e compartilhe o conteúdo desse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. Até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima notícia e tchau, tchau!